Eu sou daqui, sou desta terra Um bom camarajibano não foge a guerra Mesmo que a dificuldade apareça Estamos juntos, não esqueça Esta luta é pra ganhar O passo é o meu lugar 140 anos de histórias Nosso povo, nossa terra Nossas praias vou te amar O passo é, o passo é o meu lugar Vamos continuar trabalhando O passo lindo de se ver 140 anos, um passo à frente pra você Vamos continuar trabalhando O passo lindo de se ver 140 anos, um passo à frente pra você Pássio de Camarajim, 140 anos Vamos continuar trabalhando